Bom dia, tudo bem? Quem quer um amor de verdade, aí levanta o braço. Isso. E bonito é que além da gente ver daqui os namorados, casais de noivos, nós vemos também eternos namorados, né? Que bom que vocês estão aqui, Deus abençoe, né? Essa busca incansável que nós precisamos ter de amar sempre e amar até o fim. Um amor que se consome, um amor que se doa, um amor de verdade. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, de estar vivendo esse acampamento. É um acampamento que ele é como uma semente. Uma semente que vai caindo num terreno e a gente precisa cuidar. Esse acampamento é essa sementinha que vai sendo jogada, né? Em vocês que estão aqui, naqueles que vão acompanhar as palestras, depois os DVDs, naqueles que nos acompanham pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Enquanto a gente vê acontecendo aí no mundo tanta desgraça, tanta notícia ruim, né? Aqui você está recebendo uma semente boa, que com certeza, se você cuidar dessa semente, ela vai dar bons frutos. É para isso que serve esse acampamento. Para semear, encher o nosso coração de boa semente, para que a gente possa dar bons frutos. Não é, meu amor? É isso mesmo, meu amor. Bom dia, mais uma vez, minha gente. Bom dia. É uma alegria estarmos aqui para justamente fazer, ser plantada e germinar esta semente. Convidamos você para que façamos uma oração juntos. Nós já rezamos e, graças a Deus, nosso acampamento estão bem conduzidos na oração. Mas também para este momento, vamos rezar a couraça de São Patrício. Eliana vai rezar e a gente repete com ela. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Cristo comigo. Cristo comigo. Cristo em minha frente. Cristo em minha frente. Cristo atrás de mim. Cristo atrás de mim. Cristo em mim. Cristo em mim. Cristo abaixo de mim. Cristo abaixo de mim. Cristo sobre mim. Cristo sobre mim. Cristo à minha direita. Cristo à minha direita. Cristo à minha esquerda. Cristo, quando me deito, Cristo, quando me sento, Cristo, quando me levanto, Cristo, no coração de cada um que fala de mim, Cristo, no coração de cada um que pensa em mim, Cristo, em todo o olho que me vê, Cristo, em todo o ouvido que me ouve, Cristo, em todo o ouvido que me ouve, que a força de Deus nos governe, que a força de Deus nos governe, que o poder de Deus nos preserve, que a sabedoria de Deus nos instrua, que a mão de Deus nos proteja, que o caminho de Deus nos guie, que o escudo de Deus nos defenda, que o escudo de Deus nos defenda, amém, amém, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Bem, diferentemente do professor Filipe, eu não tive só duas namoradas não, eu tive algumas outras mais namoradas, mas essa namorada que está aqui do meu lado, foi aquela que me conquistou, porque eu tinha boas experiências de namoro, mas a maioria das minhas namoradas, elas me queriam muito para elas, e aquilo me irritava um pouquinho, e elas queriam, assim, o Ricardo delas, como se eu não fosse mais outra coisa que não fosse o namorado delas. Helena chegou na minha vida, no momento em que eu também descobri a minha vocação, a canção nova, já havia descoberto a minha vocação para Deus, que foi uma descoberta a partir de uma experiência de muito amor, sempre me senti muito amado por Deus, e essa é a, é um dos pontos fundamentais da minha história de amor, da minha história com Deus, é uma experiência de amor, sempre me senti muito amado, muito querido, muito escolhido, e tudo isso, é claro, foi muito bom, me fez muito bem, e eu queria corresponder a este, a este amor, e por isso, durante um determinado tempo, eu, após descobrir a minha vocação para Deus, descobrir a minha vocação para a canção nova, eu precisava descobrir a minha vocação específica, e isso significa o quê? Significa o modo como eu iria viver, para corresponder àquilo que eu estava descobrindo, que era principalmente a minha vocação para Deus, e como a minha experiência de amor, do amor de Deus por mim, foi sempre uma experiência muito grande, muito larga, na minha cabeça, eu pensava que para corresponder ao amor de Deus, eu deveria me consagrar a Deus, um tempo pensei em ser padre, em outro tempo, eu pensei que de fato eu devia me consagrar como um celibatário, viver o celibato como a minha vocação específica, portanto, a minha vocação para Deus, a minha vocação na canção nova, e depois, como viver a minha vocação específica, me casar, ser um sacerdote, viver como um celibatário, para quê? Para, muito livremente, porque uma vocação, ela, quanto mais livre, mais genuína ela é, então, de forma muito livre, eu precisava escolher, como é que eu poderia ser mais de Deus? E aí apareceu, esta criatura na minha vida, e quando eu vi Eliana pela primeira vez, eu lembro direitinho, foi no ano de 1985, em janeiro, ela chegou na canção nova, ela estava de calça jeans, ela estava de camisa vermelha, ela estava com uma mochila, e ela estava com uma sandalinha de couro, que até hoje ela diz para mim, que não é uma sandalinha de couro, não, era uma outra, mas era assim, ela estava com o cabelinho cortado aqui, cabelinho Chanel, mais curtinho do que está agora, e quando eu vi a Eliana, ela tinha 22 anos, ela continua muito linda, Dezoito, amor. A 22 tinha eu, perdão, amor. Você é capaz de completar 18 anos? Eu tinha 22, ela tinha 18, e minha mulher é linda, mas imagina ela aos 18, ela era mais linda ainda, então quando eu a vi, eu fiquei assim, encantado com ela, e tinha toda a minha história vocacional, que eu tinha que resolver, mas a Eliana, ela me disse uma coisa, porque, primeiro, eu me aproximei dela, e comecei a paquerar com ela, e, contei para o Padre Jonas, ele foi o primeiro a saber, que eu estava, interessado pela Eliana, e ele foi, nos orientando ali, naquele caminho, mas o Padre Jonas, me segurou, e disse, vai devagar meu filho, porque também ele sabia, que tinha outras garotas, também interessadas em mim, e aí, ele sabia do caminho, vocacional da Eliana, e ele, segurou, durante bastante tempo, o início do nosso, relacionamento, nesse tempo, quando eu, no caminho vocacional, no caminho, de namoro, que nós fazemos, na Canção Nova, até hoje, pude dizer para a Eliana, o que eu estava sentindo por ela, e que, ela me chamava atenção, e tal, ela, soube, por mim, das dúvidas, que eu vivia, e a Eliana, foi a primeira mulher, que apareceu na minha vida, primeiro, porque até hoje, ela não respondeu para mim, quando eu, pedia em casamento, é verdade, até hoje, eu lembro que eu pensei, na noite do pedido, eu penso que eu vi a lua, eu vi as árvores, bem ali, onde está construindo, um bocado de coisa, foi ali, naquele lugar ali, a noite, em que eu fiz aquele pedido, você quer casar comigo? Ela não respondeu até hoje, porque naquele dia, foi assim que ela foi me conquistando, naquele dia ela disse assim, a gente precisa conversar, mas porquê que a Eliana fez isso? Porque a Eliana queria me explicar, e me dizer uma coisa, que nenhuma mulher tinha me dito, ela sabia dos meus questionamentos, quanto a minha vocação específica, mas ela me disse, com todas as palavras, Ricardo, eu quero você, você feliz, eu prefiro, não ter você, mas a prioridade, é a sua felicidade, é a sua escolha, quando ela disse isso, aí me ganhou de vez, aí eu vivi, aquilo que a gente, pode dizer, aí eu, me apaixonei, porque eu encontrei, na Eliana, uma prova de amor, que eu não havia encontrado, em garota nenhuma, para ela, naquele momento, mais importante, era a minha felicidade, mais importante, era a minha vocação, mais importante, era que eu encontrasse, o meu caminho, eu já percebia, que ela estava, gostando de mim, mas ela não me dizia, provavelmente, daqui a pouco, ela vai se expressar, mas tudo bem, provavelmente, porque ela já percebia também, as dúvidas, que eu tinha, mas quando essa mulher aqui, disse para mim, que olha, eu não estou apaixonada, por você não, me interessa, mais você feliz, do que você comigo, quando ela, me disse isso, eu digo, poxa, ela tem tudo, para ser a mulher, da minha vida, foi a primeira, grande, prova, de amor, que Eliana, me deu, a gente sabe, um pouco, dessa história, de prova de amor, e a gente tem, uma série, de histórias, muito, são, superficiais, mas elas, são muito duras, essa história, de prova de amor, quando um cara, exige da garota, eu quero que você, me dê uma prova de amor, e nós, já conhecemos história, onde essa prova de amor, acabou numa relação sexual, que destruiu o relacionamento, Eliana, bem ao contrário, me deu uma prova de amor, e aí, eu gostaria, que você começasse, a pensar, nessa expressão, prova de amor, de um modo diferente, que não é você, provar o amor, que tem para mim, sabe, quando você está fazendo, uma comida gostosa, você diz assim, me dá uma provinha, deixa eu provar, desse molho, prova, hum, hum, gostoso, prova daquela, uma provinha, daquela comida, a Eliana me deu, uma prova de amor, e esta é a prova de amor, que a gente precisa, oferecer um ao outro, como prova, do amor, que a gente, sente um, pelo outro, oferecer ao outro, uma prova, de amor, quer dizer, oferecer ao outro, uma experiência, de amor, quando, você e eu, nos nossos, namoros, porque, pode ter certeza, que, Eliana e eu, continuamos namorando, muito, e aprendemos, muito, com o padre Léo, inclusive, sobre isso, que ele se queixava, quando, casais diziam, ah, nós estamos, namorando, nós vamos, noivar, e depois, vamos ser casados, que ele via, que o tempo verbal, mudava, namorando, vamos, noivar, e depois, somos casados, ele dizia, não, é namorando, é noivando, e é casando, porque, a gente continua, casando, todo dia, todo dia, a gente tem, que, renovar, o amor, da forma, mais, dinâmica, que a gente, conseguir fazer, por quê? Porque, as pessoas, são dinâmicas, no seu, no seu movimento, de transformação, de todo dia, e o amor, precisa acompanhar, este, dinamismo, portanto, voltando ao principal, uma prova, de amor, oferecer ao outro, uma, experiência, deste, amor, eu fui compreender, o que é de fato, uma prova, de amor, quando, pela primeira vez, eu encontrei, uma mulher, que foi essa daqui, Eliana, e ela, me fez entender, que era, amor de verdade, quando eu vi, que a Eliana, ou mais ainda, eu senti, na sinceridade, de Eliana, falar comigo, que de fato, ela estava, muito mais interessada, na minha felicidade, do que na realização dela, e ela me explicitou, ela me disse, com todas as palavras, eu, prefiro, você feliz, estou disposta, a não ter você, se isso, venha a custar, a sua felicidade, não foi assim, amor? foi assim, e, essa experiência, de, deixar o outro, livre, ajudar o outro, a encontrar-se, né, nessa busca, porque, quando a gente está namorando, a gente está, se conhecendo, na canção nova, antes de namorar, a gente faz um caminho, ainda, né, a gente não começa a namorar, faz um caminho, de namoro, de conhecimento, para verificar se, realmente, é, existe, aquele desejo mútuo, de namoro, não é? Então, nesse caminhar, de, preparação para, para o namorar, para namorar, é, eu fui entendendo, né, e nessa época, o Ricardo estava distante, ele estava estudando, e eu fui entendendo, que, a distância, ajudou bastante, por quê? Porque, eu não tinha o Ricardo, perto de mim, diferente, de quem namorava, e tinha o seu namorado, ali pertinho, né, e ele, então, a gente se inscrevia, muito, e eu acredito, que, o passo, de deixar o outro, livre, e o desejo, de fazer o Ricardo, e ajudá-lo, a encontrar a vocação, aquilo que Deus, pedia para ele, partiu muito, de um relacionamento, fundamentado, na amizade, nós somos muito amigos, até hoje, nós somos amigos, somos cúmplices, né, tem coisas que a gente, faz coisas de amigo mesmo, né, que a gente, planeja junto, a gente faz junto, por exemplo, conta para a gente, por exemplo, a gente, a gente, está com 20 anos de casados, mas a gente adora fazer surpresa, um para o outro, né, encantar, assim, encantar o cliente, é, então, de vez em quando, quando ele chega de viagem, ele levanta o travesseiro dele, na hora de dormir, aí tem uma lembrancinha lá, né, de vez em quando, por exemplo, ontem, ontem eu estava muito cansada, mas eu vim à missa com ele, coisa que, eu disse para ela que nem precisava, eu disse, a moça está cansada, fica em casa, eu falei, não, eu vou à missa do acampamento com você, então, nós temos, assim, muito, coisa de amigo, né, então, nós temos muitas atitudes, né, tem situações, por exemplo, que nos fazem sofrer muito, e a gente faz um pacto, de não falar mais sobre elas, coisa de amigo, quem está procurando? Espírito Santo. Ah, aí a gente faz um pacto de não falar mais sobre aquele assunto, por que que a amizade foi tão fundamental? Porque, de fato, eu me recordo que quando eu falei isso para o Ricardo, eu nem acreditei que eu tinha falado, falei, que eu queria mais você feliz do que você comigo, que mais importante era ver você feliz do que você comigo, ao meu lado. Então, só que quando eu, a gente também mandava, olha que legal, né, gente, uma viagem no túnel do tempo, naquela época não tinha CD, não tinha MP3, não tinha internet, é 1988, 89, então a gente mandava fita cassete, tem gente que nem conhece, né, essa geração nova aí, nem conhece, era fita cassete, a gente gravava, falando várias coisas e tudo, às vezes colocava algumas músicas, e mandava. E às vezes o Ricardo partilhava, nas cartas, nas fitas cassetes, esse questionamento dele. e eu ouvia tudo aquilo, às vezes eu chorava, ficava muito mexida, chorava, mas chorava quietinho no meu travesseiro de noite, debaixo da bicama, né, na casa das moças, e eu chorava, e eu fui entendendo que era tão importante essa decisão na vida do Ricardo, que eu precisava deixá-lo inteiramente livre, eu acho que essa foi a grande prova de amor, deixá-lo livre, de forma que ele não sentisse em nenhum momento que ele tinha que namorar comigo, que ele tinha que noivar comigo, que ele tinha que casar comigo, não, livre, para fazer a vontade de Deus, para encontrar, porque ele estava em busca da vontade de Deus, para encontrar a vontade de Deus. E eu vejo que isso é tão importante, porque ainda hoje, nós somos muito treinados, em tudo que nós fazemos, em tudo que nós vivemos, a buscar a vontade de Deus. Muitas vezes, a gente diz, se Deus não pedisse, o contrário, bem que eu ia fazer isso, 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 né? Pelas emoções, pelos sentimentos, pela nossa razão, mas em tudo, buscar a vontade de Deus, porque fazer a vontade de Deus, é tão importante, quanto o ar que eu respiro. Fazer a vontade de Deus, Deus é fundamental, e eu entendi, naquele dia, que eu precisava deixar o Ricardo livre, totalmente livre, para encontrar a vontade de Deus, a respeito dele, e quem poderia dizer isso, a não ser ele? Ele, Deus. Somente ele poderia dizer, o que é que Deus pedia dele, de fato, bastou o seu modo de olhar, um jeito tão diferente, bastou sua voz me explicar, o mundo era tão pequeno, Faltava eu te encontrar, seu modo tão diferente, repouso pra minha alma, sua força de me abraçar, bastava você, pra eu entender, seus olhos já dizem tudo, bastava você, seu jeito de ser, o meu amor para sempre, para sempre, bastou o seu modo de olhar, um jeito lindo, sereno, bastou sua voz me explicar, o mundo era tão pequeno, faltava eu te encontrar, seu modo tão diferente, repouso pra minha alma, sua força de me abraçar, bastava você, pra eu entender, seus olhos já dizem tudo, bastava você, seu jeito de ser, o meu amor para sempre, pra sempre, você e eu, você e eu, eu queria que a palestra terminasse agora, a gente quer testemunhar, ser testemunha, deste amor, que bane de fato o egoísmo, para construir a felicidade do outro, a paixão, a paixão quer ser feliz, o amor, é diferente, quer dar a vida, você está aí com, seu namorado, sua namorada, seu noivo, aliás, até deixa eu ver bem melhor, vamos bem devagar, aonde estão os casais de namorados, podem ficar em pé, faz favor, os casais de namorados, olha, vocês estão lindos na TV, vocês não fazem ideia, como vocês estão lindos, fique em pé, os casais de namorados, obrigado, obrigado, por estarem aqui, podem sentar, muito obrigado, vou pedir que se levantem agora, os casais de noivos, onde estão os noivos, poxa, são muitos também, vai ter um workshop especial, para vocês, preparando-se para o casamento, já conferiram no horário? Obrigado pela presença, meu Deus, vocês estão, a imagem de vocês, na TV Canção Nova, fala muito mais, do que nossas palavras, obrigado, eu sei que casais, casados, também já estão aqui, aonde vocês estão, aonde estão os casados? Fique em pé, para a gente, nossa câmera ali, já levantou a mão também, nosso filhado Alexandre, ali, 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 tem tantos, muito obrigado, tudo indica, que vocês são, um namoro, que deu certo, durante a divulgação, do nosso acampamento, os solteiros, sempre me perguntavam, e a gente, pode vir no acampamento? digo, tanto pode, quanto deve, são também, meus convidados especiais, porque, é um caminho, de formação, para todos nós, quem, está dizendo, mais do que nunca, com muita propriedade, eu quero, amor de verdade, é solteiro, solteira, está aqui com a gente, fica em pé, fica em pé, que aproveita, o pessoal da televisão, já vê, fica em pé, beleza, levanta o braço, faz assim, estou aqui, muito obrigado, pela presença, de vocês, agora, a gente chega, mais pertinho, de vocês, para a gente, conversar, deixa eu te ajudar, meu amor, isso, o que, que a gente, vai precisar, fazer então, para deixar, que, quem está, comigo, meu namorado, sua namorada, seu noivo, enfim, faça a experiência, deste amor, porque, esta prova, de amor, você já entendeu, é preciso, permitir, que o outro, faça, esta experiência, do amor, prove, deste amor, então, nós vamos dar, dicas, bem concretas, para isso, primeira dica, encha-se, deste amor, você precisa, encher-se, deste amor, e que amor, é esse? o amor maior, é o amor de Deus, você precisa, estar cheio, do amor de Deus, isso, só é possível, fazer, através, da sua vida, de oração, seja um homem, que reza, seja uma mulher, que reza, encha-se, do amor de Deus, porque, a gente não dá, aquilo que a gente, não tem, encha-se, do amor de Deus, de uma forma, tal, em primeiro lugar, você pode ter, garantido, que, uma vez, que você, pedir, a nosso Senhor, meu Deus, encha-me, com o seu amor, é resposta, garantida, porque, o que Deus, quer fazer, continuamente, é, encher-nos, de sua presença, este pedido, que nós, fazemos a Deus, porque Ele, nos deu, o seu amor, e nos encha, do seu amor, é um pedido, irrecusável, Deus, não recusa, porque Ele, é este amor, que quer se dar, a nós, portanto, reze, seja um homem, de oração, seja uma mulher, de oração, encha-se, do amor de Deus, de tal forma, como eu estava, dizendo, que este amor de Deus, transborde, em você, isso, e, o bonito, é, quando o Padre Jonas, sempre, nos inícios, né, da comunidade, a gente tinha, seminário de vida, no Espírito Santo, lembra? Lá em Queluz, e o Padre Jonas, então, ele, ele queria explicar, para a gente, o que é, se encher, do Espírito Santo, ser uma pessoa, cheia do Espírito Santo, daí, ele pegava o lenço dele, enchia um copo d'água, e mergulhava o lenço, todinho dentro do copo d'água, aí, ele falava, agora, esse lenço, está, cheio, de água, isso, é ser, cheio, do Espírito Santo, então, uma pessoa de oração, uma pessoa repleta, do Espírito Santo, é uma pessoa, que transborda, né, e aquele lenço, se você, e ele ia apertando o lenço, jogava água na gente, né, porque, aquele lenço, estava repleto de água, possuído pela água, então, nós precisamos, rezar de tal forma, que a oração, seja algo, tão natural, que transborde em nós, a nossa vida de oração, que ela transborde, que não apenas, a gente, busque a Deus, naqueles momentos difíceis, tem cristão, só das horas das dores, né, o cristão das dores, conhece, cristão das dores, conhece, não, cristão das dores, é aquele, que só na hora da dor, procura o Senhor, mas não adianta, a gente precisa ter uma vida de, isso mesmo, que bom que você entendeu, é uma vida contínua, é uma vida que ela é feita, das coisas que eu planejo fazer, na minha vida de oração, então, porque eu preciso ser, uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, eu preciso rezar, eu preciso rezar meu texto, eu preciso ler a Sagrada Escritura, eu preciso ir à missa, eu preciso me confessar, olha que maravilha, né, nós já temos aí, tudo, aquilo que vai preencher, a nossa vida de oração, basta a gente fazer, então, primeiro passo, é preciso ser uma pessoa, cheia de Deus, enquanto isso, é claro que vocês dois aí, de mãos dadas, de cabecinhas dadas, e tudo mais, que é muito bonitinho, precisa ver, aqui a gente olhando já é bonito, na televisão, olha esses dois aqui, que bonito, vocês vão aí, pensando sobre esta, esta prova de amor, que vocês, esperam um do outro, mas nesta ótica, que não é mais, nós já crescemos minha gente, e chega de viver, superficialidade, no nosso jeito de amar, não é mais assim, eu preciso, que você me dê uma prova, de amor, não, dá a outra uma experiência, de um amor de verdade, quer dizer, que enquanto a gente está, dizendo tudo isso, que vocês dois, possam ir pela graça de Deus, revendo, como é que vocês, têm sido capazes, de demonstrar, de ser para o outro, uma experiência, de amor verdadeiro, de amor sincero, não mais aquele amor egoísta, muito menos aquela história, antiga, me dê uma prova de amor, não, eu quero, é, fazer com que você experimente, que Deus é amor, em mim, porque Deus está, presente, acima de tudo, em nós, na nossa humanidade, e nada mais lindo, do que a gente, experimentar isso, o amor, que a Eliana, me ofereceu, naquele dia, dizendo para mim, que preferia, a minha felicidade, do que a dela, foi a maior prova de amor, que eu já recebi, em toda a minha vida, e marcou, definitivamente, o nosso relacionamento, e quando eu digo, definitivamente, marcou, ao longo, de todos esses anos, eu continuo, vendo Eliana, fazendo assim, quando veio a missa, ontem, estando do meu lado, aqui, eu tenho, de fato, uma graça, muito grande, de ter casado, com essa criatura aqui, porque, ela é uma dessas pessoas, que transborda amor, Eliana, não precisa dizer, muita coisa, basta ela ficar quietinha assim, quando fala, é melhor ainda, mas para mim, ela, transborda amor, a generosidade, de Eliana, comigo, em todos os sentidos, em casa, nos cuidados, em casa, e esse é um dos aspectos, mais importantes, mais marcantes, da nossa história, que a gente está repartindo aqui com você, para quê? Porque a gente, nós queremos ser um exemplo para você, queremos mesmo, e não é assim uma questão, porque a gente, acha que a gente, tem que ser um, que a gente pode ser um exemplo, não, é uma obrigação nossa, por causa de tudo aquilo, que Deus tem nos dado, Deus tem nos dado tanto, por que a gente não pode repartir com você? E vamos crescer juntos, então uma coisa muito prática, é a sua vida de oração, porque o amor maior, é o amor de Deus, segundo passo, muito importante, que vocês precisam, e aí é um passo, a dois, é conversar, sobre essa experiência, do amor de Deus, que vocês estão fazendo, que lindo, já estou vendo gente, tomando nota aqui, obrigado, porque a gente está falando agora, de uma coisa, tão importante, e tão exigente, que é, conversar, sobre, a experiência, do amor, que a gente oferece, um para o outro, quer dizer, parece coisa de outro planeta, não é? A gente não vê isso, em lugar nenhum, vamos, sentar meu amor, meu bem, minha querida, meu cheiro, vi na televisão agora, um casal lá de Minas, como é que você, o Cléber perguntou, como é que você chama ele? Eu chamo ele de cheiro, não sei se o cheiro está aqui, era um moreno, bonito, com uma loura bonita, então olhem os dois, pode ficar em pé, faz favor, para a gente ver você melhor, ela chama ele de cheiro, ele deve ser cheiroso, para caramba, bem-vindo, bem-vindos, queridos, esse acampamento é para vocês, aproveitem, então, o cheiro, vai conversar com a cheira, sobre, a experiência de amor que fazem, como prova de amor, quer dizer, você já pensou, eu ser para a Eliana, uma prova do amor de Deus, nesse sentido, está ali aquele prato de comida gostosa, eu vou tirar uma provinha aqui, isso é que é o amor de Deus, eu quero para mim, só que nesse caso, não vai só a prova, eu vou também junto, eu vou no pacote, o que é melhor, então imagine, se vocês conseguirem, apesar das limitações, todas que vocês possuem, se vocês conseguirem oferecer, um ao outro, uma prova de amor, uma experiência, de um verdadeiro amor, meu Deus do céu, entretanto, vocês precisarão, sem dúvida nenhuma, levar essa conversa, até adiante, numa conversa, num diálogo, e como é que tem que ser, esse diálogo, Eliana Sá? Esse diálogo, ele tem que partir, do princípio que, você, senta para ouvir, o outro falar, e falar até o fim, eu melhorei muito, o Ricardo me ajudou muito, porque eu, sempre, o Ricardo, ele fala pausadamente, pensando nas palavras, e eu muito elétrica, interrompia, no meio da frase dele, eu já dizia, o que ele queria dizer, ou eu já tinha, uma resposta, ou eu já tinha, estou olhando para o Du, ou eu já tinha, uma solução, e eu não deixava, o Ricardo falar, até o fim, até hoje, é um exercício, que a gente faz, lá em casa, não é filho? de vez em quando, a gente deixa ele nervoso, mas, é uma escola, que, eu estou nela, desde, de quando comecei a namorar, que, é o dialogar, para ouvir, fala, meu amor, e deixar, mesmo, que você, não concorde, com aquilo, que a pessoa, está partilhando, ou que você, não tenha feito, nada daquilo, ou não teve a intenção, de fazer, deixa falar, até o fim, depois que a pessoa, esvaziou-se, falou tudo, aí sim, agora é a hora, de você, falar, e assim, que se estabelece, um diálogo, a gente pensa, que o diálogo, existe para falar, 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 não, primeira graça, que o diálogo, traz para todos nós, é a capacidade, de, ouvir, ouça, o amor, da sua vida, falar, até o fim, se ele fala, pausadamente, ou se ele fala, muito depressa, depois você tem que pedir, para ele repetir, não entendi, fala mais devagar, um pouquinho, né, mas deixar o outro, falar, até o fim, por quê? Porque no relacionamento, o diálogo é fundamental, quando a gente casa, o diálogo é fundamental também, é tão importante, quanto é, no namoro, e no noivado, continua sendo importante, dialogar, falar, se expressar, ouvir o outro, falar até o fim, o que ele está sentindo, porque só assim, a gente vai, se dando, a conhecer, então, é preciso estabelecer, já, o hábito, do diálogo, desde o, namoro, desde a amizade, né, desde a amizade, amizade, namoro, noivado, casamento, com, diálogo, compartilha, a gente gosta muito, dessa palavra, né, na comunidade, de partilha, vamos partilhar, né, vamos partilhar, o que estamos vivendo, porque a partilha, é, repartir aquilo, que, eu estou sentindo, eu estou experimentando, eu estou vivendo, então, precisa, fazer parte, do nosso dia a dia, do nosso namoro, do nosso noivado, e do nosso casamento, que a gente continua, se casando, né amor? isso mesmo, vamos para o passo, número 3, nem sei quantos são, vamos lá, vai ser o tempo, que o tempo der, passo número 3, a gente vai, a gente vai executar, agora, e todos vão fazer, a começar, do meu filho, Dudu, que está ali, com a namorada dele, com a Flavinha, é um ficar diante, do outro, e perguntar, agora, do amor de Deus, o que é que você vê em mim? Do amor de Deus, o que é que você, vê em mim? Pode ficar um de frente, para o outro, é claro, que a gente vai baixar, o nosso microfone aqui, e o Ministério de Música, vai nos dar, um fundo musical, espetacular, nesse momento, meu amor, do amor de Deus, o que é que você vê em mim? Meu amor, do amor de Deus, o que é que você vê em mim? O que é que você vê em mim? o que é que você vê em mim? Amém. 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 Foi bom? Foi, gente? Eu quero... Eu quero... Não, eu só queria aproveitar para, em nome de todos vocês, a gente agradecer os nossos sócios evangelizadores por nos dar uma televisão que dá tempo para namorados conversarem. Gente, isso é um espetáculo. Gente, isso não existe. Como dizia minha mãe. Minha mãe, quando ela viu uma coisa assim, ela dizia, isso não existe. Isso não existe. Uma televisão que por poder evangelizar assim, dá tempo para a gente conversar ao vivo. Gente, nós estamos numa transmissão internacional, para os cinco continentes. E essa televisão nos deu tempo para a gente conversar. Obrigado a você, sócio evangelizador. É você quem mantém esses namoros santos. Muito obrigado. Daí eu vou puxar a sardinha, né? Não podemos esquecer dos nossos evangelizadores porta a porta. Tá certo. E os nossos arrecadadores do Clube da Evangelização, que também ajudam, né? E todos os intercessores dessa obra. Sem oração, a gente não vai em frente. Deus lhe pague. Mas eu queria falar do quarto passo agora, né? Eu sei lá que passo que é agora. É o quarto, né, gente? É o quarto. Quinto? Fala do quarto que eu falo do quinto. Eu acho que dá tempo. É o quarto. O padre José Augusto, ontem na missa de abertura, falou uma coisa muito importante para os namorados. E aí, namorados e noivos. Que é o ser acompanhado. Lilica aí, eu ia falar a mesma coisa. Você acredita? É mesmo? É a mesma coisa. E nós não podemos perder isso de vista. Se você pode ter um diretor espiritual para o seu namoro, um sacerdote, que bênção. É o que o padre José Augusto falou, né? Imagina acompanhar o seu namoro. Aí acompanha o seu noivado. E no dia do casamento, o sacerdote está ali sabendo da sua história, da sua vivência. É tão bom isso. É tão saudável. Ajuda a gente tanto a crescer. Por quê? Senão a gente às vezes se fecha. Se fecha naquele amor egoísta ou se fecha nos problemas, né? E aí fica aquele casal de namorado triste. Que vai namorando, 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 namorando. Né? Depois noiva, aí vai noivão, noivão, noivão. Sem se resolver. Por quê? Porque uma pessoa, ela que está ali, que tem uma maturidade, uma fé, uma experiência, ela vê além daquilo que a gente consegue ver. É um outro olhar, é um outro ponto de vista que vai nos indicar. Então, se façam acompanhar. Se não tem condição de ser um sacerdote, né? Um casal maduro, já vivenciado. Olha, uma vez por mês a gente vai, vai estar junto aí com vocês. Põe água no feijão que chegou mais dois, né? Pra gente jantar, conversar, pra vocês nos atenderem, rezarem por nós. Tem casais maravilhosos nas nossas paróquias, que fazem um trabalho belíssimo na pastoral familiar, nas equipes de Nossa Senhora, no ECC, nos cursílios. Então, tem casais maravilhosos que podem nos ajudar. Então, não se deixem caminhar assim, não. Sozinhos. Se façam acompanhar. Nesse aspecto, um precisa muito ajudar o outro. Porque pode ser que você concorde, mas pode ser que a sua namorada não concorde. E vocês vão precisar dialogar para isso. De uma coisa eu posso garantir. Uma coisa eu posso garantir. Vocês não vão avançar sozinhos. Sozinhos vocês vão ficar durante muito tempo andando em círculo. É preciso pedir ajuda. Pra você ter ideia, já faz tempo que eu venho conversando com o Du e com a Flavinha. E ontem, mais uma vez, depois da missa, eu disse pra eles. Eles vão comemorar esse ano um ano de namoro. Eu disse para os dois. Ontem, no carro, a gente indo pra casa. Eu disse, eu não quero mais ver esse namoro sem um acompanhamento. Não foi, muchacha? Eu falei para os dois. E eu quero ver eles tomando as providências. Por quê? Porque Deus nos fez. De uma maneira que nós precisamos uns dos outros para ajudar, para crescer. O seu ponto de vista, ele é muito limitado. E uma outra pessoa vai ajudar. Eu sei que a maioria de nós, homens, somos fechados a esta realidade. Peço a Deus que lhe ajude. Para que você possa, então, se fazer acompanhado por alguém. Por quê? Porque é preciso haver esta prova de amor. E agora, eu estou mais livre ainda para falar sobre uma prova de amor. Porque você já entendeu que prova de amor é essa. É dar ao outro, uma experiência do amor de Deus. Que eu seja uma degustação do céu para a minha namorada. Que eu seja uma experiência de amor para ela. Posso ir para a próxima? Próxima. Rezem juntos. Rezem um pelo outro. Esta oração, é uma oração que você vai observar. Que se vocês se dispuserem a rezar o que vocês experimentam. Vocês vão crescer muito. O que eu estou dizendo? Rezar a verdade de vocês. Rezar dores, dificuldades, alegrias. Não esperem um casamento para viver a vida de oração conjugal. O casal, o casal de namorado que espera o casamento. Ah, depois do casamento, a gente vai rezar junto. Não vai nunca. Porque a vida de oração conjugal. Porque a vida de oração conjugal é um treino que começa no namoro. Mas aí como é que a gente vai fazer? Se você não sabe como fazer. Aí eu puxo a brasa para a minha sardinha. Tem o livro do Ricardo e da Eliana Sá. Quando o casal reza. E é para namoradas também. Existem dois dias específicos. Que é para o casal que tem filhos. E a vida sexual. O casal de namorado pode ler? Claro que pode. Porque é instrução também para vocês. O livro Quando o Casal Reza é um guia de espiritualidade e vida de oração para o casal. E é prático. Para quê? Para que vocês rezem juntos. Rezar juntos é rezar juntos. Estar nas mãos. É abraçar. E falar com Deus juntos. Talvez vocês precisem combinar. O que nós vamos rezar? O que nós temos para apresentar a Deus? Que dificuldades estamos vivendo? Quem começa? Começa você. Meu Deus. Estamos aqui rezando. Olha para nós. Manda teu Espírito Santo. Aí é o que outra pessoa diz. Agora continua a oração. Reza. Sim, Senhor. Cuida do Ricardo. De tudo que ele está vivendo. Cuida da Eliana também, Senhor. Seus sonhos. Sua saúde. Toca o Senhor Jesus agora. Com teu Santo Espírito. Inundando todo o seu ser. Mente, coração, seu físico. Que o Ricardo possa proclamar agora. Estou cheio. Estou repleto do Espírito Santo. E eu peço, Jesus, pela Eliana. Pedindo especialmente por todas aquelas suas necessidades que ela não consegue expressar. Aquilo que tu vês. Sou o seu marido, Senhor. E pelo sacramento que recebemos, eu peço. Atende minha mulher. Nos pedidos do seu coração. Muito obrigado, meu Deus. Obrigada, Jesus. Amém. Pronto. É complicado? É sim. Se a gente não treina. Se a gente faz uma vez por mês. Mas se a gente se dispõe a exigir um pouquinho do outro. Eliana não tem dificuldade não, tá bom? Eu fiz aqui brincando, cutucando. Porque isso acontece. Para que a gente reze. E faça essa experiência de amor. Aí eu garanto mesmo para você. Porque é a garantia que Deus nos dá. Cada um de nós, desde o nosso namoro. Nós vamos sendo para o mundo. Um sinal do amor de Deus. Uma expressão do amor de Deus. E vamos recebendo de nosso Senhor. O mais importante. Que aquilo que o professor Felipe nos falou. E graças a Deus já garantiu, não é? Que vai continuar a conversa conosco. No domingo. O professor Felipe vai estar pregando no domingo. Nesse horário que Eliana e eu estamos pregando agora. Por isso, não perca. Enfim, a oração é fundamental. Uma prova de amor. Porque o amor de Deus habita em nossos corações. Uma prova de amor. Porque assim eu entendo que eu preciso desta prova. E talvez você equivocado, equivocada. Mas também oprimido por uma ideia muito mundana de prova de amor. Já tenha exigido do seu namorado, do seu noivo, da sua noiva, do seu marido. Eu quero uma prova de amor. Aí agora você vai responder. Eu vou te fazer experimentar em mim o amor de Deus. É a prova de amor que eu posso te dar. Quer mais? Só se você morrer. Aí vai para o céu. Aí vai experimentar. Mas aqui eu quero te dar esta prova de amor. Combinado? Aí você vai poder, quem sabe, um dia cantar assim. Como eu posso cantar para a minha mulher. Bastou seu modo de olhar Um jeito lindo, sereno Bastou sua voz me explicar O mundo era tão pequeno Faltava eu te encontrar Seu modo tão diferente Repouso para a minha alma Sua força de me abraçar Bastava você Pra eu entender Seus olhos já dizem tudo Bastava você Seu jeito de ser O meu amor O meu amor Para sempre Pra sempre Bastou seu modo de olhar Um jeito lindo, sereno Bastou sua voz me explicar O mundo era tão pequeno O mundo era tão pequeno O mundo era tão pequeno Faltava eu te encontrar Seu modo tão diferente Repouso pra minha alma Sua força de me abraçar Bastava você Bastava você Bastava você Pra eu entender Seus olhos já dizem tudo Bastava você Seu jeito de ser O meu amor Amém 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 Abraça o seu amor Talvez Talvez vocês estejam fazendo Esta experiência Pela primeira vez Amém 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 ferido em seus corações simplesmente deixe que Deus faça isso agora em você em vocês e vocês unidos assim em oração nosso Senhor se faz presente pelo seu Espírito Santo que é amor envolvendo amando vocês solte sua voz, oremos em línguas e não tenhamos pressa porque Deus está agindo o Senhor coloca no meu coração que Ele retira de muitos casais a pressa a pressa talvez seja a pressa de casar e noivar a pressa de resolver os problemas e Jesus foca vocês agora no que é mais importante e é Ele mesmo é o Espírito de amor que não somente paira agora sobre vocês mas que invade agora a alma de vocês a vida de vocês cada órgão, tecido de vocês vocês são envolvidos agora mergulhados no amor de Deus e vocês podem agora permanecer aí focados no mais importante no amor que vem de Deus nosso Senhor os cura e tantas coisas passam tantos desentendimentos tantas bobagens tanta mesquinharia está passando agora e deixe passar deixe passar porque está agora permanecendo o que é mais importante o amor obrigado Senhor Obrigada Jesus por todos os corações que se abrem a graça do perdão por todos aqueles que são tocados profundamente agora e um desejo imenso de pedir perdão de se reconciliar pelas mágoas pelas feridas causadas Obrigada Senhor porque o teu perdão cura que o teu perdão é fonte de libertação derrama sobre todos nós Senhor Jesus todos nós que estamos aqui reunidos a graça do teu perdão de perdoar sempre de jamais nos cansarmos de pedir e dar perdão pedir e dar perdão bastava você pra eu entender seus olhos já dizem tudo bastava você seu jeito de ser o meu amor para sempre bastava você pra eu entender seus olhos já dizem tudo bastava você seu jeito de ser o meu amor para sempre pra sempre canção nova play ponto com assine já